Agora eu passo a palavra para Laura Carvalho, economista da USP. Bom, gente, eu vou ter dois slides aí, mas acho que eu peço na hora que eu precisar. Não, ainda não. Quer dizer, eu que tenho que mexer aqui? Não, então acho que é bom. Bom, gente, eu primeiro queria agradecer o convite e eu vou tentar, nesses 12 minutos, contar um pouco o que é a minha versão da história de como a gente passou de uma situação favorável entre 2005 e 2010, em que se acreditou momentaneamente que a gente tinha encontrado no Brasil uma maneira de crescer a taxas maiores com redução das desigualdades, para uma situação atual em que a reversão desse processo, eu diria curto, mas virtuoso, é também muito rápida e dramática. Então, a gente, até agosto, setembro desse ano, a gente chega nas condições de mercado de trabalho, seja do ponto de vista do poder de compra dos salários, seja da taxa de desemprego que a gente tinha em 2003. Então, algo que demorou mais ou menos 10 anos, a gente está revertendo em dois. Então, a pergunta que se coloca quando a gente tenta entender o que aconteceu, e eu acho que é essencial que a gente tente para pensar em possíveis saídas para essa crise, basicamente, a primeira pergunta é, isso, aquele modelo, aquela tentativa de se redistribuir renda ao mesmo tempo crescendo mais, ela estava fadada ao fracasso? Quer dizer, não haveria alternativa? E aí, eu acho que tem perguntas, tem respostas, sim, de natureza diferentes que vêm aparecendo para essa possibilidade. Então, tem gente que diz, não, qualquer tentativa de fazer algo liderado pelo Estado, ou qualquer política mais ativa, está fadada ao fracasso, e quebra-se o país, etc. Tem outra resposta que aparece também bastante, que é, não, era um modelo liderado por consumo, e esse modelo liderado por consumo, ele necessariamente é curto-prasista e insustentável. Uma terceira ideia que apareceu é que, olha, você, no momento em que você começa a distribuir renda e aumentar salários, os salários vão absorvendo espaço demais da renda, e isso também é insustentável do ponto de vista da competitividade do país, da sua capacidade de, enfim, se inserir no mercado externo, etc. Então, tem uma série de respostas que vão aparecendo e que tentam colocar esse processo como, de alguma maneira, fadado a dar errado. E aí tem a quarta ideia, e essa eu acho que está um pouco, talvez, enfim, mais presente na representação, que é a de que, bom, no fim das contas, foi só um ciclo favorável de preços de commodities, e, então, de alguma maneira, ele também estava fadado ao fracasso no momento em que esse ciclo se esgotasse. Eu vou tentar aqui fazer um pouco diferente e, eu diria, tentar sofisticar um pouco esses diagnósticos, e defendendo que, não, apesar do papel muito grande dos preços de commodities nessa história, eu acho que não estava fadado ao fracasso. Agora, houve um conjunto de erros na forma de se tentar solucionar limites e desafios que se colocaram nesse processo. Então, para isso, eu vou tentar dizer o que eu acho que foi esse processo. O primeiro ponto é, não foi um processo liderado por consumo, estritamente. Então, esse gráfico está desatualizado, mas também não faz muita diferença, porque o que aconteceu depois foi que ambos, tanto o investimento quanto o consumo, despencaram. Mas o que eu queria mostrar aqui é que, entre 2005 e 2010, ou 2011, ou 2012, não interessa o período que você pegar, o crescimento acumulado, em termos reais, do investimento no Brasil foi maior do que o crescimento acumulado do consumo. Essas coisas caminharam juntas, mas não há essa contradição que se costuma colocar, muito pelo contrário, esse não foi um ciclo liderado por consumo. As pessoas que, normalmente, atribuem ao consumo o papel de driver nessa história, colocam, pegam dados que são da contribuição do consumo para o PIB, que, no fundo, leva em consideração o peso do consumo no PIB, que é enorme em relação ao investimento. Mas, na hora que você coloca taxa de crescimento das duas coisas, não é o caso. Então, o que foi? O que foi esse ciclo virtuoso? E aí, tem um artigo famoso, de 1972, do hoje senador José Serra e da Maria da Conceição Tavares, que tenta criar uma historinha para o que foi o milagre econômico brasileiro. Eu vou tentar fazer um paralelo aqui entre a historinha do milagre econômico e a historinha desse, diria eu, milagrinho, como o Edmar Baixa costuma colocar, ou esse pequeno ciclo de crescimento que a gente teve entre 2005 e 2010. Então, a historinha que a Conceição e o Serra colocam é a seguinte. Basicamente, você teve no Brasil, durante o milagre, um processo que era de crescimento, de mudança do padrão de consumo em direção a produtos que exigiam mão de obra mais qualificada para aquele momento. Então, seja eletrodomésticos, automóveis, produtos que dentro da estrutura produtiva nossa demandam mão de obra mais qualificada. Isso, por sua vez, aumentava os salários daqueles trabalhadores mais qualificados em relação aos menos qualificados. E, então, esse processo se reproduzia, em que mais ainda o padrão de consumo do conjunto da sociedade ia em direção a esses bens mais sofisticados. E, então, era um processo de crescimento com um aumento muito grande da dispersão salarial, ou da diferença, da desigualdade salarial. Porque você estava demandando justamente aquelas coisas que são mais intensivas em trabalho, mais qualificado. E não menos, então, a diferença entre os salários daqueles que são pouco qualificados para os que são mais foi se ampliando nesse processo de crescimento. O que aconteceu nesse último período, nesse ciclo, 2005 e 2010, foi, de alguma maneira, um milagre às avessas, no sentido de que houve uma mudança do padrão de consumo liderada por um processo ativo até de distribuição de renda, seja via salário mínimo, seja via programas de transferência, justamente em direção aos serviços e os produtos, em geral, industriais, que demandam mão de obra menos qualificada. Então, cresceu no Brasil serviços e indústrias que são muito intensivas em trabalho pouco qualificado. Isso criou um processo em que, ao mesmo tempo em que crescia a economia e a renda das camadas que estão na base da distribuição, se demandava mais coisas que, por sua vez, eram mais intensivas em trabalho pouco qualificado. Isso foi reduzindo a diferença entre o salário mínimo e o salário médio da economia. Então, sei lá, se a gente pegar qualquer indicador de dispersão salarial, de desigualdade salarial, você vai ver aí na linha preta, é o Gini para salários. Você teve uma redução muito grande e a redução da desigualdade nesse período, ela é uma redução, basicamente, de desigualdade salarial e que vai se perpetuando um pouco com essa dinâmica do mercado de trabalho de cada vez mais mão de obra sendo absorvida e mão de obra pouco qualificada sendo absorvida no mercado formal. Esse processo é diferente de um processo em que o que se está vendo é simplesmente um aumento da parcela dos salários total na renda. Houve um aumento, que é o que está ali na barra, mas o processo de redução da dispersão, ou seja, da diferença entre salários daqueles que ganham muito pouco para os que ganham o salário médio, é que movimentou, é que foi realmente mais, eu diria, a característica da nossa redução de desigualdade do período, até porque a parcela dos mais ricos, daqueles que não são assalariados, essa ficou constante. Então, não foi uma redistribuição de renda muito dramática, foi uma redistribuição de renda, de alguma maneira, marginal e que tem muito a ver com essa dinâmica de mercado de trabalho e de padrão de consumo. Aí vem a questão, isso poderia continuar? Isso tem um limite? E eu acho que tem dois limites ou desafios que se colocaram ali em 2010, em 2009, enquanto a gente estava vivendo esse processo. O primeiro é a taxa de inflação. Então, no momento em que você está criando essa dinâmica, você, de alguma maneira, foi gerando, ou estaria gerando uma pressão pelo custo da mão de obra para a inflação, principalmente nesses setores, serviços e coisas que são muito intensivas em mão de obra. Então, está ficando mais cara a mão de obra, esses setores estão repassando para preço esses aumentos salariais, isso poderia levar a uma aceleração inflacionária. O segundo ponto é o ponto justamente da produtividade e da estrutura produtiva e competitividade do país. Então, claro, se a gente for se especializando justamente nessas coisas que demandam mão de obra pouco qualificada e essa mão de obra não está se qualificando, entre aspas, e aumentando sua produtividade, você, no fim das contas, está levando a sua estrutura produtiva para setores menos dinâmicos também, setores que estão com crescimento da produtividade menor e isso poderia ter um limite, inclusive, externo, já que a gente vai perdendo competitividade em relação ao resto do mundo. Como que a gente conseguiu fazer isso mesmo com esses limites? Bom, aí sim entra o ciclo internacional. Nesse período, a gente contou com a ajuda dos preços de commodities valorizando-se para se livrar da restrição, da parte externa dessa restrição. Então, isso fez com que a gente pudesse ir acumulando déficits na indústria de comerciais, etc. E isso não trouxesse grandes limites, a gente estava atraindo muito capital estrangeiro. E, dois, a gente apreciou muito a taxa de câmbio, que ajudou a controlar essa inflação. Então, cada vez mais os produtos importados mais baratos, etc. isso ajudava a compensar pelo efeito inflacionário que teria uma política redistributiva e uma dinâmica tão virtuosa no mercado de trabalho. Laura, eu vou pedir para você concluir isso. Vou concluir. Com isso, o fim desse ciclo de commodities colocou a gente num lugar em que esses conflitos, esses limites apareceram. E aí, eu acho que as soluções encontradas foram, até agora, as piores possíveis. E acho que parecem piorar a cada instante. No seguinte sentido. E aí, para fechar. Se tentou resolver esse conflito primeiro, reduzindo-se a taxa de juros de forma muito rápida e levando a uma desvalorização cambial para se tentar resolver pelo lado externo por aí, e isso acabou acelerando ainda mais a inflação e não atacando o problema. Depois, se tentou resolver esse conflito se fazendo desonerações de impostos e reduzindo-se impostos para, de alguma maneira, aumentar a parcela dos lucros sem tocar na parcela dos salários. Isso tampouco foi eficaz. E agora, desde o ano passado, a ideia é você reduzir a parcela de salários justamente revertendo o processo e gerando desemprego. E é isso que a gente está acompanhando. Então, de alguma maneira, você está reduzindo a parcela de salários também e revertendo o processo e abandonando toda essa ideia e essa possibilidade. Enfim, acho que eu, nas respostas às perguntas, vou ter mais tempo de falar sobre isso. Obrigada. Obrigada. Obrigada.